Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos ver como que podemos usar o teorema fundamental do cálculo para calcular derivadas. Antes de mais nada, vamos começar com o enunciado do teorema fundamental do cálculo, tá certo? Ele diz o seguinte, que se f for uma função contínua no intervalo fechado a, b, então a função φ de x igual a integral de a até x de f de t dt é contínua no intervalo fechado de a, b, é diferenciável no intervalo aberto de a, b e mais ainda, a derivada da função φ é a função f. Então, o que significa essa função φ que aparece aqui? A gente tem a integral de a até x. x é um ponto intermediário entre a e b. Imaginando que a função f é uma função não negativa, a integral da função f vai corresponder à área abaixo do gráfico de f e acima do eixo x. Então, se a gente integra de a até x, a gente está calculando uma área abaixo do gráfico de f entre os valores de a e x. E aqui a gente escreve esse t como a variável da função apenas para evitar ambiguidade. A gente não costuma escrever a mesma variável aqui dentro, no integrando, e aqui em cima, no limite de integração. Então, a gente deixa sempre variáveis diferentes para evitar confusão. O principal fato aqui do teorema fundamental é dizer que a derivada dessa função aqui, que é definida em termos de um integral, é a função f, a função daqui de dentro, só que com x no lugar do t. Repara que a variável da função φ é o x, certo? É o termo que fica aqui em cima, que é a variável da função φ. Então, quando você deriva uma integral, você volta para a função que você tinha no começo. Esse é o conteúdo da primeira parte do teorema fundamental do cálculo. Quando você integra uma função de um ponto fixo a até um ponto variável x e deriva isso em relação a x, você volta à função original. Então, vamos ver como que a gente pode usar esse teorema para derivar funções que sejam definidas em termos de uma integral. Por exemplo, calcule f' de x se a função f de x foi igual à integral de 1 até x ao quadrado da tangente do cosseno de t, certo? Repara que aqui em cima não é x, mas é x ao quadrado. Então, a gente não pode dizer que a derivada de f vai ser tangente do cosseno de x, porque isso só seria verdadeiro se aqui em cima fosse x e não x ao quadrado. Então, a gente tem que manipular essa expressão aqui de f para fazer com que a gente obtenha funções que a gente já sabe derivar. Uma delas seria a função f' de x igual à integral de 1 até x da tangente do cosseno de t. É a mesma função que tem aqui, só trocando aqui em cima x ao quadrado por x. Por quê? Porque essa função aqui a gente sabe derivar. A gente pode aplicar o teorema fundamental do cálculo a essa função e vai ver que a derivada dela vai ser exatamente tangente do cosseno de x. É a função que fica aqui dentro, trocando t por x. Mas essa não é a única função que vai aparecer aqui, porque, como a gente viu, aqui em cima não é x, é x ao quadrado. Então, eu tenho que considerar ainda uma outra função, que vai ser g de x igual a x ao quadrado. A derivada de f' a gente já viu que é tangente do cosseno de x e a derivada de g de x é igual a 2x. E como que eu posso obter a função f a partir das funções f' e g? Repara que a fórmula da função f é quase a fórmula da função f' Só muda que a gente trocou x por x ao quadrado. Ou seja, eu não estou calculando o f' de x. Como eu estou substituindo o x por x ao quadrado, eu estou calculando o f' de x ao quadrado. Ou seja, o f' de g de x. Então, f de x, a minha função aqui que a gente está querendo derivar, ela é igual a uma composta. Essa função aqui é composta com essa. Certo? É f' de g de x. Quando você faz f' de g de x, o que acontece? Você troca o x na fórmula da f' por g de x, que é x ao quadrado. Então, ao invés de ter a integral de 1 até x, vai ter a integral de 1 até x ao quadrado, que é a integral que aparece na função que a gente quer. Beleza? Então, para derivar a função f, a gente vai ter que derivar uma função composta. Ou seja, vamos ter que usar a regra da cadeia. Pela regra da cadeia, a gente sabe que a derivada de f, f' de x, vai ser a derivada da função de fora, calculada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, f' de g de x vezes g' de x. Como a gente viu, a derivada de f' era tangente do cosseno de x. Então, a gente troca x por g de x, vai ficar tangente do cosseno de x ao quadrado. E g' de x, a gente já viu que é 2x. Então, multiplicando isso aqui, vai ficar 2x tangente do cosseno de x ao quadrado. Então, se você tem uma função que é definida por uma integral, em que o limite superior da integral não é x, é uma outra função de x, como x ao quadrado, por exemplo, a gente vai derivar isso combinando o teorema fundamental do cálculo e a regra da cadeia. Vamos ver mais um exemplo agora. Então, calcule f' de x se f de x é a integral de zero até cosseno de x de e elevado a seno de t dt. Mais uma observação. No teorema fundamental, o A que aparece aqui embaixo é irrelevante. As conclusões do teorema funcionam para qualquer A que a gente quiser. Então, o que interessa é que aqui embaixo seja uma constante e aqui em cima vai ter que ser algo variável. Então, mais uma vez, a gente vai olhar para a função que é dada pela mesma fórmula, só que aqui em cima, ao invés de cosseno de x, vai ser x. Essa aqui a gente sabe derivar. Pelo teorema fundamental do cálculo, f' de x vai ser elevado a seno de x. Mas, além dessa função, a gente também tem que olhar para a função g de x igual a cosseno de x, que é a função que aparece aqui em cima. E a gente tem, então, o quê? Quem é que é f' de x? Como eu já falei, vai ser e elevado a seno de x. É a função que fica aqui dentro, trocando t por x. E g' de x é menos seno de x. Novamente, a gente vê aqui que se a gente faz a composição de f' com g, a gente vai calcular. Se eu fizer f' de g de x, eu vou trocar o x aqui por g de x. Vai ficar a integral de zero até g de x. Ou seja, a integral de zero até o cosseno de x de e elevado a seno de t dt, que é exatamente a integral que está aqui em cima. Então, f de x é igual a φ composta com g de x. Então, de novo, a gente vai derivar a função f usando a regra da cadeia. f' de x vai ser igual a φ' de g de x vezes g' de x. A gente olha para cá, φ' de x é e elevado a seno de x. Então, φ' de g de x, eu vou trocar o x aqui por g de x, por cosseno de x. Vai ficar e elevado a seno do cosseno de x vezes a derivada de g. Então, vezes menos o seno de x. Está aqui a nossa derivada da função f. é elevado a seno do cosseno de x vezes menos o seno de x. Beleza, pessoal? Então, sempre que você quiser derivar alguma função que é definida por uma integral de uma constante até uma função que depende de x, você vai fazer isso combinando o teorema fundamental do cálculo para derivar essa função aqui e a regra da cadeia. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, curta, inscreva-se no canal que isso realmente ajuda a gente a crescer. Realmente espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.